Olá viajantes, tudo bem aí? Sejam muito bem-vindos ao Bebê na Bagagem, comigo Márcia Tavares. Hoje eu vou desmistificar alguns medos que as pessoas têm de viajar para o exterior, porque acham que é um absurdo de caro e nunca vai conseguir fazer esse tipo de viagem. A primeira dúvida é, Márcia, viajar para o exterior é caro? Depende, tá? Do quê? Da época que você vai, de quantos dias que você vai ficar lá e do país que você vai, certo? Isso tudo vai influenciar no preço, ok? Eu indicaria para a sua primeira viagem para o exterior, Buenos Aires, ok? É uma cidade lindíssima, é uma cidade muito plana, é uma cidade que não é... é um país, né? Que não é Argentina, né? Que não é tão longe do Brasil. De São Paulo para Buenos Aires, de voo, dá umas três horas aproximadamente. Então é tranquilo, né? Para você ir se adaptando. Não precisa fazer... pegar um outro avião, sabe? No meio do caminho. Não, é voo direto, rapidinho, prático, né? Para você ir se adaptando. E outra coisa também que é muito legal em Buenos Aires é a moeda. Porque lá são pesos argentinos, tá? Pesso argentinos, é... está bem desvalorizado, né? Comparado com o real. Então quando você chega lá, você está muito bem, né? Seu dinheiro vale muito. Então dá para você comprar bastante coisa, dá para você ser muito feliz lá. Certo? Outra coisa, a alimentação lá não é tão cara. Então, mano, para a sua primeira viagem, vai para Buenos Aires, que você vai... bombar. Como diz os adolescentes por aí. Certo? Outra coisa também que eu já acabo falando também em sequência. Cartão de crédito. Eu preciso ter um limite muito alto do cartão de crédito? Não necessariamente. Cartão de crédito, para você fazer esse tipo de compra, de avião, né? Com custo de avião e hotel. Para Buenos Aires, você vai gastar aproximadamente uns 2.800, né? Por aí, dependendo de quantos dias que você vai ficar. Depende de um monte de coisa. Mas assim, eu estou te falando uma média do que eu andei pesquisando por aqui. Tá? Então assim, dois adultos e uma criança, dá aproximadamente uns 2.800 reais, 2.900. Tá? Então assim, não pode ser tão baixo o limite. Porque aí você não consegue comprar. Não é? Mas, Márcio, eu não tenho esse limite no meu cartão. Aí eu te dou outra dica. Você paga direitinho o seu cartão? Você não deixa ele atrasar? Você é organizadinho com essas coisas? Com os teus pagamentos? Se você for, vai no banco. Vai no banco, pede para o teu gerente. Aumenta o meu limite aí, moço, por favor. Porque eu quero fazer uma viagem e tal. Então aumenta o meu limite. E ele aumenta tranquilamente. Por quê? Porque se ele vai ver lá, né? No seu perfil, lá do seu cartão, papapá. Que você paga direitinho. Que você não deixa atrasar a fatura e tudo bem. Mano, ele aumenta feliz da vida. Porque ele sabe que você vai usar mais o cartão. Tá? Eu fiz isso no meu. E funcionou. Porque a gente é muito chato com pagamento, sabe? Muito certinho, assim. Então se você for certinho também, vai no banco. Pede para aumentar o teu limite que está tudo certo. Tá? Direitinho para você trocar o seu dinheiro aqui ainda. Troca aqui no Brasil. E leva todo ele direitinho, organizado. Não tem problema. Tá? Eu acho até melhor. Porque se você querer usar cartão internacional fora, a taxa é muito alta. Não vale a pena. Tá? Eles cobram a taxa muito alta. E é desvantagem. Tá? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, entra em contato aí. Manda teu comentário, tua dúvida. Que a gente ajuda. Vamos viajar juntos. Vamos trocar figurinhas. Tá bom? É isso. Te cuida. Um cheiro. Fica na paz. Tchau. 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 Obrigado.